No princípio, a sua pena dá parada. Deon de Belmondo, de guia de Belmondo, devem unir o seu corpo de alma para que, em nome de sua fé, acortinem o seu momento do julgamento. Ó Senhor, faça-o sentir o verdadeiro teu homem. Minha casa, meu Senhor, deon de Belmondo, ofereço-se o corpo a você. Lía de Belmondo, ó Senhor, faça-os pagar os seus pecados. Em nome da minha fé, eu lhes conselo o perdão. E em nome de minha lealdade, lhes condeno. Fulha a Revenção! E aí!